Observamos ali, quando o apóstolo Paulo cita o nome das pessoas, se tratava de pessoas que conheciam o Evangelho, que tinham conhecimento do Evangelho, não eram qualquer pessoa não. Até os obeiros ali, que seguiam Jesus Cristo ali, até os obeiros que seguiam Paulo, Paulo, apóstolo Paulo, Paulo chamou a atenção deles também. Alguns deixaram o Evangelho. O apóstolo Paulo chamou a atenção deles. E citou o nome deles. Mas eles se tratavam de pessoas que conheciam o Evangelho, que tinham conhecimento do Evangelho, mas abandonavam a Palavra de Deus. É diferente, queridos. Por isso que eu estou perguntando, é certo citar o nome das pessoas, ABC, e condenar o pecado? Mas o apóstolo Paulo falava de obeiros, de pessoas que conheciam o Evangelho. Ele poderia sim, ele poderia sim, falar, citar o nome das pessoas. Ou se tratarem de obeiros, pessoas que conheciam a Palavra de Deus. Mas pessoas que não conhecem o Evangelho, queridos. Que nunca caminharam com o Senhor, Salvador Jesus Cristo, na Sua Palavra. Que nunca aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Como é que eu posso falar pessoalmente, acusando uma pessoa pessoalmente, queridos, de um pecado, como é que eu posso fazer isso, queridos? Nós podemos condenar o pecado de uma forma geral. Falando, denunciando o pecado para a humanidade. E falamos que as pessoas têm que reconhecer que Jesus Cristo, Ele salva, Ele perdoa. O sangue, então, podemos purificar de todo o pecado. E falamos dessa forma geral, para que as pessoas entendam. Quem nunca ouviu falar de Jesus Cristo, nunca ouviu falar do Evangelho, posso reconhecer a sua condição de pecador. Mas citar nomes das pessoas que nunca ouviu falar de Jesus, queridos. Não, eu não posso fazer isso não, queridos. Lançar sobre o rosto de uma pessoa que não ouviu falar de Jesus Cristo, o nome daquela pessoa, não posso fazer isso não. Eu não posso, eu posso, por que mais, por que mais, velho, falar de uma forma geral. Agora, se fosse um irmão na fé, que tivesse deixado esse caminho do Senhor, eu poderia falar para ele, diretamente. repender ele, o irmão, que deixou o Evangelho. Porque ele tem conhecimento da Palavra de Deus. Mas uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, como é que eu venho condenar uma pessoa, citar o nome da pessoa, queridos. Pessoalmente, eu não posso fazer isso não. Eu não tenho esse direito, queridos. A nossa missão aqui, queridos, Mateus capítulo 28, do versículo 19, O versículo 20 diz assim, Portanto, ida, ensinai todas as nações. Veja a nossa missão qual é. Veja qual é a nossa missão. Portanto, ida, ensinai todas as nações. Patizando-nos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E este que eu estou convosco. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Amém. Veja qual é a missão de um cristão aqui na terra, queridos. Veja qual é a nossa missão. Não passa disso não, queridos. Portanto, ida, ensinai todas as nações. Batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E este que eu estou convosco. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Amém. E essa é a nossa missão. Mas a gente não falou aqui de citar o nome de ninguém. E não falou de acusar a pessoa pessoalmente, não. Já vi muitos pegadores. E até serem denunciados. E presos, né. Porque denuncia, cita o nome de uma pessoa. A própria lei nos garante esse direito. Eu não posso falar o nome de uma pessoa. Acusando uma pessoa, queridos. Isso é crime, queridos. Você não tem prova. E aquela pessoa começa a acusar outra pessoa. Então a própria lei nos garante esse direito. De acionarmos a justiça. Se alguém falar o seu nome pessoalmente. Condenando você publicamente de alguma coisa aqui na terra. A própria justiça nos garante esse direito. Então o que? Não podemos chegar aqui e começar a falar do nome de A, de B, de C, de D. E começar a falar e condenar as pessoas. Não. Não é dessa forma que se toca no evangelho. Se vocês verem isso na mídia. Que essa atitude de Deus. Ele não apoia aqui na terra. E condenar uma pessoa publicamente. Deus não apoia. Esse tipo de atitude aqui na terra. Qual a seja dada o nome. Porque estávamos vendo aí. Na câmara de deputados ali. Quando uma apresentadora de televisão. Foi acusada publicamente. Todo mundo viu. Todo mundo viu. Aquela acusação de um deputado. Não vou dizer o nome aqui. Quando eu disse, eu devo dar nome aos dois. Mas vou falar de uma forma geral. Acusou a apresentadora. E todos sabem o nome dessa apresentadora. Ele acusou publicamente. Mas vocês acham que isso está correto, queridos? Acusar a pessoa publicamente. É essa forma que nós devemos agir aqui na terra como cristão. Acusando a pessoa publicamente. É dessa forma que eu vou trazer aquela pessoa para o evangelho. É desse jeito, queridos. Que eu vou falar do evangelho para uma pessoa. Acusando a pessoa publicamente. Aquela pessoa nunca vai querer saber que o evangelho. Se você acusar ela publicamente, queridos. Ninguém vai querer saber do evangelho. Aquela pessoa está me acusando publicamente. Está me condenando publicamente. Aí chega Jesus. Dá um exemplo ali mostrando a humanidade. Como é que se deve comportar-se diante de uma acusação? Aí vem aquela mulher adúltera diante de Jesus sem. Para ser apedrejada. Aqueles homens ali, doutores da lei, chegou ali diante de Jesus. Olha, Senhor. Essa mulher foi encontrada em ato de abitério. E pela lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. E Jesus, como eu escrevia no chão, escrevia no chão. Depois, sim, direitou-se. E ele disse para eles. Olha, quem não tiver pecado, aqui a primeira pedra. Cada um, desde o mais velho até o mais último. Foram embora todos. Não ficou ruim, não ficou ruim. Porque eles caíram em si, sim. Jesus falou, se não tiver pecado, ela tinha a primeira pedra. E cada um daqueles homens foram embora. Foram embora. Desde o mais velho até o último. Foram embora. Não ficou ruim ali, queridos. Não ficou ruim. Veja ali. E Jesus chega ali dentro daquela mulher adúltera. E diz ali, mulher, cadê os teus acusadores? Ah, Jesus, foram embora todos. Mas, também, Jesus responde para ela. Eu também, eu não te condeno. Eu também não te condeno. Mas, vai, mas tem uma coisa. Vai e não peques mais. Então, a resposta de Jesus, daquela mulher adúltera. Que seria apedrejada. Já estava condenada por aqueles homens ali. Seria apedrejada. Eles queriam pegar Jesus na palavra. Se ele disser que o pecado não tem importância. Ele vai estar. Ele vai estar sendo colivente com o pecado. E se ele disser que essa mulher deve ser apedrejada por causa da lei. Ele não pega amor. Ele não pega misericórdia. Cadê a misericórdia de Jesus Cristo? O amor de Deus aqui. Pai, perdão dos pecados. Ele não fala tanto de amor. Ah, Jesus chegou e pegou ele nas palavras. Quem não tiver pecado, a tia é a primeira pedra. E todos foram embora. Não ficou útil. Não ficou por isso que nós não concordamos, queridos. Nem denunciar, citar o nome das pessoas publicamente e acusá-los. E acusar. Não temos esse direito aqui na terra, não. Os profetas, sim, tinham direito. João Batista, Jesus Cristo, poderia sim. Danunciar a pessoa publicamente, ele poderia sim. Mas nessa hora aqui, nós vemos o exemplo do Senhor. O Salvador Jesus Cristo. Diante daquela mulher adulta. Cadê os três acusadores? Não ficou um. Todos foram embora. Nem eu te condeno. Vai, não teques mais. Vai, não teques mais. É assim que eu disse. Que nós devemos proceder. As pessoas carecem de perdão, do amor de Deus, de salvação. Vai, não sei o cara do Senhor. Que são as casas que nós temos consumido. Mas chegar aqui e condenar as pessoas, queridos. Que atitude é essa de cristão? Condenar a pessoa pessoalmente. Citar o nome da pessoa publicamente. Que atitude é essa de cristão, queridos? Como alguém vai se arrepender, queridos? Como alguém vai aceitar o evangelho desse jeito? Condenando a pessoa publicamente. Não é desse jeito que se trocar no evangelho não, queridos. Nós temos que ter responsabilidade aqui na terra. E falarmos que Deus condena o pecado. Mas a nome aos bons não nos compete, não. Só compete ali a Deus. A Deus. O evangelho que tem esse poder também. Que todos os ganhentos é segundo o evangelho. É a palavra de Deus. O próprio Senhor confirmou isso. Nem eu condeno, mas segundo as minhas palavras. Segundo o evangelho. Que eu tocando aqui na terra. Tocando o evangelho. Esse evangelho sim. Vai nos julgar. No último dia. No último dia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E Paulo ainda citou o nome de Demas. Paulo citou Demas por amar o mundo. Porque Demas. Demas me desampaiou a mão do presente século. E Paulo ali acusava Demas. E citava o nome de Demas ali. Porque se tratava de um abril. Uma pessoa que conhecia o evangelho. Conhecia a palavra de Deus. Aí ele podia falar o nome daquela pessoa. Mas uma pessoa que não conhece. Não podemos citar o nome. Em Marcos capítulo 16. Versículo 15. Diz assim que isso. Irem por todo mundo. E pegar o evangelho. Toda que atreveja. Nossa missão correta. A missão de um cristão aqui na terra. A nossa missão é essa. Irem por todo mundo. E pegar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Veja qual é a missão de um cristão aqui na terra. Não tem outra missão é pegar o evangelho. É proclamar o evangelho. A toda criatura. Quem crê e for batizado. Será salvo. Mas quem não crê será condenado. Então essa é a nossa missão aqui na terra. Toca no evangelho. Não existe outra forma de toca no evangelho, queridos. É anunciar o evangelho. E esses sinais seguirão as que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão as setentas. E se beberem alguma coisa mortífera. Geralmente. Querem sinais seguirão as que querem. Então nós cremos que Deus pode fazer esse milagre. Mas nós reconhecemos também as limitações. Das igrejas aqui na terra. Muitas vezes as pessoas chegam a recorrer. As igrejas ali. E não encontram a solução. Irmão, eu bati na porta. De tal igreja. E lá não. Eu não teve a solução. Para aquele problema. Na minha família. Para aquela infamidade. Que está ali atormentando. Na nossa milhares. E as pessoas se decepcionam com o evangelho, queridos. Se decepcionam com o evangelho. Não é fácil hoje. Porque amamos o evangelho. E falarmos. De nossas limitações, queridos. Glória seja dada em nome do Senhor. Às vezes nós observamos. Alguns ministérios. Se destacaram aqui na terra. Não só aqui no Brasil. Mas fora do Brasil. Mas mesmo assim, queridos. Nós estamos vendo as limitações. As limitações. Não está aparecendo ser como deveria ser. Não está aparecendo ser como deveria ser, querido. Como deveria ser. Do camada do evangelho. Alguma coisa não está, queridos. Condizendo com a realidade. Alguma coisa não está condizendo com a realidade. As pessoas têm sido decepcionadas com o evangelho. Isso é a realidade, queridos. Com alguns ministérios. Eu não digo o evangelho. Mas com alguns ministérios aqui na terra. O evangelho, como o Senhor diz. É poder de Deus. Para a salvação daquele que crê. Mas alguns ministérios aqui, queridos. Na terra, parecem que não estão correspondendo às expectativas do Senhor. Como ele diz. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, eles pisarão da mãos. Falarão novas rígidas. Pegarão nas serpintos. E se deveria alguma coisa mortífera. Mãos farão, manda o rumo. E põe as mãos sobre os enfermos. E os curarão. Vóia seja dada em um nome. Mas é assim, queridos. Nós temos observado, né? A igreja precisa, a igreja. Ser como era outrora, no passado. Precisamos buscarmos em Deus. Né? Essa forma do ser do passado. Quando as pessoas ali afluíram. Aquela multidão de pessoas afluíram a igreja. Hoje nós vemos aí na mídia. As pessoas afluíram ali. Aqueles locais. Onde as pessoas vêm na mídia. Alguns milagres acontecem. Mas nem todos. Nem todos recebem o milagre. Algum recebe, outro não. Não é assim? Não é assim. Mas o Senhor Salvador. Jesus Cristo nunca descobriu alguém. Sem receber o milagre. A não ser os fariseus. E os sabores que recriminaram o Evangelho. Que não aceitaram o Evangelho. Mas aqueles que criam o Evangelho. Não eram destruídos. Sem receber o milagre. Todos eram curados. Todos que chegavam na presença do Senhor ali. Eram curados. Eles não destruídiam ninguém. Sem receber o milagre. Mas hoje nós estamos vendo aí. Alguns são curados. E outros não. E muitos ficam decepcionados com o Evangelho. Nos fala em base de um líder mundial. Que é chamado aí. Americano ali. Eu vou citar o nome dele. Porque ele não é aqui do Brasil. Ele não é do Brasil. É Benerim. É muito conhecido no mundo inteiro. Que é uma senhora ali de uma igreja. Batista. Que foi ali. Que é uma filhinha. Aquela filhinha tinha um problema ali. E asquerosa múltipla. E a campesia. A atrofiava os seus músculos. E ela terminava ali. E iria falecer. E está esperando ali. Que cada vez. Mais que anos que passava. O seu corpo ia atrofiando. E a maior esperança dela. Era chegar dentro daquele pegador famoso. Que era chamado ali Benerim. Eu vou chegar ali. Diante daquele Benerim. Ele vai lá para mim. Eu vou ser curada. E ela foi com essa esperança. Mas quando ela chegou naquele dia. Daquela reunião ali. As pessoas estavam selecionando. Quem iria comparecer dentro daquele pegador. São aquelas pessoas selecionadas. Quem deveria chegar dentro daquele pegador. E aquela criança foi rejeitada. Veja que dessa opção para aquela criança. Que a esperança de receber. Oração daquele líder. Famoso no mundo. E aquele homem. As pessoas fizeram a seleção. E rejeitaram aquela criança. Aquela mãe ficou decepcionada. Eu nunca vi uma coisa dessa. Essas pessoas se dizem aqui na terra. Milagrosas. E na hora que mais precisávamos. Precisávamos. A minha filhinha tinha essa esperança. De chegar dentro desse pegador. E receber ali uma oração. Mas foi rejeitada pela seleção. Daquelas pessoas ali. Que faziam a seleção. Para comparecer dentro daquele líder ali. Que situação que nós estamos presenciando no mundo. Não é como Jesus. Jesus era diferente. Jesus condicionou aquela multidão. Afriam ali todos. Que queriam receber o milagre. Que Deus na sua vida recebiam o milagre. De salvação da igreja. De libertação. Multiplicavam os pães e poços. Saciavam a fome daquela multidão ali. De cinco mil pessoas. E mais pessoas ali. Saciavam a fome. E as pessoas saíram dali. Redozijadas e alegres. Infelizes. Na presença do Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas hoje é diferente. As pessoas estão procurando ali. Sensacionalista. Querendo ser sensacionalista. Mostrarem que são poderosos aqui na terra. Mas na hora que mais precisa. Cadê esses homens? Cadê esses homens? Que se dizem milagres aqui na terra. Na praia do sul. Quantas pessoas estão morrendo ali. Na praia do sul. Vai curar aquelas pessoas ali enfermas. Vai curar aqueles. Não se diz ali milagrosas. Não é assim? Nós não reconhecemos que nós. As nossas limitações. Se é Deus. Se não é Deus em nossas vidas. Nós não recebemos milagres. Ele disse. Sem mim nada podeus fazer. Sem mim nada podeus fazer. Nós podemos orar como o Senhor disse. Que imporíamos as mãos sobre o inferno. E Ele seria curado. Como disse aqui na palavra de Deus. E nós queremos que o Senhor pode fazer esse milagre. Mas ali se Ele não quiser fazer esse milagre. Quem somos nós para determinar e mandar em Deus? Quem somos nós queridos? Se Ele quiser fazer o milagre Ele faz. Cabe a nós aceitarmos a vontade do Senhor aqui na terra. Pai nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra como no céu. Que olha seja dada o nome do Senhor. Se Ele quiser fazer um milagre. Em nossas vidas Ele faz. Se Ele não quiser seja feita a vontade do Senhor. E é assim que nós reconhecemos as nossas limitações. Não mandamos em Deus. Quem manda é Ele mesmo. Ele é quem faz o milagre em nossas vidas. Mas vamos orar o Senhor. Eu pedi aí na sua direção. E posso fazer um milagre aqui nesse lugar. E abençoar as vidas. Que eu estou aqui transitando aqui no Pai Minas. Senhor nosso Deus. Nosso Pai querido. Deus amado. Nós te agradecemos meu Pai. E que Deus abençoe meu Pai querido aqui nesse lugar. Nós reconhecemos as nossas limitações. Mas nós reconhecemos a tua palavra. Que tem o poder Senhor. Para salvar. Para redimir. Para conceder o perdão dos pecados. Para curar o inferno. Para propalar o seu terço e o poder. É por isso que nós estamos aqui. Tu mesmo disseste. Todo o poder foi te dado. No sangue da terra. Tu viaste os teu discípulos. E disseste aos teu discípulos. Em meu nome expulsarei demônios. Em meu nome as enfermidades seriam curadas. E nós estamos aqui Senhor. Na tua ordenança. Na tua vontade Senhor. Para aderecer de teu querer a tua vontade. Faz esse milagre Senhor. Na vida. Nos ouvintes. Simples da tua palavra. Conforme o teu querer a tua vontade. Meu Deus. Tu sabes o que cada um tem passado. Qual são. Qual é a sua situação. O que está acontecendo na vida. Senhor meu Pai. Tu conhece todas. As situações que possam acontecer. Na nossa vida. De dor. De sofrimento. De enfermidade. Seja lá qual for a situação. Tu conhece Senhor. Tu és um ciente. Uma importante de presente. Meu Deus. E tu pode. Senhor. Pela milagre. Nossas vidas aqui. Conforme a tua vontade. Todo o teu querer faz. Esse milagre meu Deus. Aqui em nossas vidas. Que possamos chegar em nossas casas. Em nossos lados. E chegamos ali. Ficamos alegres e felizes. O Senhor. Pela distância. Eleveu meus pensamentos para o céu. E a minha fé. A minha crença no Senhor. A minha crença no Senhor. Pelo fato de. Eu perdo o Senhor. O Senhor me concedeu. Uma bênção aqui na terra. Eu estou aqui. Esta manhã. Estou aqui. Contemplando o que Deus. Fez na minha vida. Ao chegar em nossos lados. Que nós possamos contemplar esse milagre. E nós ali glorificarmos ao Senhor. Senhor. Aconteceu assim. Dessa maneira. Estava ali ouvindo. A oração do meu Deus. Mas estava ali também. Comunhando. Em comunhão. Comunhando com essa oração Senhor. E ali Senhor. Eleveu meus pensamentos. Para aquele problema. Para aquela situação. Que tem me distanciado aqui na terra. Da minha família Senhor. Dos meus familiares. Dos meus pais. Meu Deus. E ali eleveu meus pensamentos. Em direção. Pai querido. Aos meus familiares. Para que tu ali. Por ser a tua misericórdia. Salvação. Perdoa meu Pai querido. Que haja ali. O milagre naquelas vidas meu Pai. E nós pedimos. E te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada. Em nome do Senhor. Por todos os benefícios. Por ele temos concedido. Glória seja dada. Em nome do Senhor. Glória seja dada. Glória seja dada. Glória seja dada. Glória seja dada do Senhor. Glória seja dada do Senhor.